Vamos lá? Neto Torres, Imperial Diamante, dando sequência aqui de como que funcionam as graduações no plano de marketing do Grupo RinoD. Se você não assistiu o primeiro vídeo, recomendo que você volte, procura ele aí dentro do nosso canal e você vai ver todos os conceitos iniciais e como que faz para poder ser um master, como que faz para poder ser um prata e eu vou te explicar agora como que você faz para poder ser um ouro dentro do Grupo RinoD. Quais são os critérios para a qualificação de ouro? Dois ativos, pontuação de grupo 10 mil pontos, ponto máximo por linha 6 mil pontos e uma linha qualificada. Pegando a sequência da estrutura anterior, você precisa ajudar o teu time a se desenvolver, a patrocinar mais pessoas, a movimentar mais produtos e isso é inevitável ao longo do tempo para aquelas pessoas que se dedicam. Qual que seria o cenário nesse momento que seu time já tomou uma proporção maior? Imagina o seguinte, você tem 600 pontos pessoais, você tem uma pontuação de 11.300 pontos de grupo. Quais são os critérios do ouro? Dois ativos, você tem a Maria e o João. 10 mil pontos de grupo, você tem 11.300 pontos de grupo. 6 mil pontos de PML, vamos ver se você está dentro do PML. 600 pontos pessoais, 6 mil pontos é a pontuação máxima que eu utilizo da linha da Maria. 3.500 pontos, eu posso usar 100% da pontuação que o João fez, porque está abaixo dos 6 mil pontos, totalizando 10.100 pontos. Será que eu sou o novo ouro? É sim. Por que você é o novo ouro? Porque você também já tem, no mínimo, uma linha qualificada. E o que seria uma linha qualificada? Perceba que o João é uma linha sua, a Maria é outra linha sua. Nesse exemplo, você tem duas linhas qualificadas. O João é um Master e a Maria é uma Prata. A Maria, ela tem uma da Online também que está como Master, mas entenda, é uma linha qualificada. Nesse caso, você tem apenas uma linha na Maria, mais uma linha no João. E uma pessoa qualificada é qualquer título do plano de Marketing. De Master, a qualquer outro título você precisa ter na sua estrutura. Então, esse é o conceito de linhas qualificadas. Dando sequência, próximo nível, nível de Safira, são dois ativos, 20 mil pontos de grupo, 12 mil pontos de PML e duas linhas qualificadas. A sua equipe começou a crescer. Nesse cenário, você tem 600 pontos pessoais, mais 20.600 pontos de grupo. Se eu considero os critérios, inclusive com o PML, você vai ver 600 pontos pessoais, 12 mil pontos da linha da Maria, que você vai utilizar também 100% da linha da Maria do que ela produziu esse mês, mais 8 mil pontos da linha do João, totalizando 20.600 pontos, você é o mais novo Safira do grupo RinoD. Dando sequência ao trabalho, Esmeralda. Esmeralda são dois ativos, 35 mil pontos de grupo, 21 mil pontos de PML e três linhas qualificadas. Se você precisa de três linhas qualificadas, obviamente, necessariamente, você precisa ter mais uma pessoa indicada direto a você. E é justamente o trabalho que você vai fazer ao tempo que as suas outras duas linhas, a Maria e o João, estão produzindo, estão trazendo mais volume de produtos comercializados, mais pessoas fazendo parte do time. E olha só, você trouxe a Paula e a Paula já fechou a graduação de Master, totalizando aí 3 mil pontos. Como que ficaria a leitura do seu mapa de rede nesse momento? PP, sua pontuação pessoal, 600 pontos. Pontuação de grupo, 43.600 pontos. Será que você fechou o nível de Esmeralda? Você tem dois ativos? Tem. Nesse caso, você tem três ativos. Pontuação de grupo. Você tem pontuação de grupo, considerando o PML? É isso que a gente vai fazer a conta agora. 600 pontos pessoais, 3 mil pontos da linha da Paula, 21 mil pontos da linha da Maria, apesar de que ela fez 27, mas você pode utilizar apenas 21 para efeito de qualificação. Mais 13 mil pontos da equipe da linha do João, total 37.600 pontos. Você atingiu os critérios do Esmeralda e fechou essa nova qualificação dentro do nosso plano de carreira. Partindo para o diamante. Quais são os critérios do diamante? Dois ativos, 50 mil pontos, 30 mil pontos de PML e 4 linhas de qualificadas. Ou seja, preciso trazer mais de uma pessoa. E dessa vez você trouxe aí a Ana para poder fazer parte do teu time. E o João com 13 mil pontos, a Maria 27, a Paula 3 e a Ana 7 mil pontos. Perceba que você tem 600 pontos pessoais, você tem 50.600 pontos de grupo, dois ativos, nesse caso aqui você tem quatro ativos, passou dos 50 mil pontos necessários, considerando o PML, 600 pontos pessoais, 7 mil pontos da Ana, 13 mil pontos da Paula, 27 mil pontos da Maria. Olha só, você está utilizando 100% da pontuação de Maria, porque o PML do diamante são 30 mil pontos, mais 13 mil pontos da linha do João, total 50.600 pontos. Você é agora o mais novo diamante do grupo Rinodei. Um detalhe que eu quero te chamar a atenção nessa tela. Observe na linha da Ana. A Ana, ela não está qualificada em nenhum nível no plano de carreira. Por que, Neto? Porque ela precisa ter no mínimo dois ativos. E se você olhar as duas pessoas, um homem e uma mulher, que são downlines da Ana, um está como um basta e outro está com um xizinho. Significa que aquela pessoa ali não fez a ativação dela nesse mês. Então, mesmo que a Ana tenha 7 mil pontos, ela não atingiu nenhuma qualificação. Lembra que o critério das qualificações precisa ter no mínimo dois ativos? A Ana não teve os dois ativos necessários, apenas um. Mas por que eu considero a linha da Ana como uma linha qualificada, se para o diamante eu preciso de quatro linhas? Porque o sistema comprime. E mesmo que a Ana não seja a sua pessoa qualificada, ou talvez que a Ana não tivesse nem ativa, mas se abaixo dela tem pessoas qualificadas, o sistema vai entender e vai considerar também como uma linha qualificada. Por isso que nesse exemplo, você tem o João como ouro, a Maria como safira, a Paula como master, a Ana está como consultora, mas abaixo da Ana você tem um rapaz ali que está como um master, então conta para você também como uma linha qualificada. Espero que você tenha entendido, se tiver alguma dúvida, procura a tua linha ascendente. Dentro do escritório virtual, no menu documentos, apresentação, manual de negócios, essa sempre vai ser a sua fonte de consulta mais atualizada para que você possa tirar qualquer dúvida sobre o nosso plano de carreira. Não deixe de acessar, não deixe de se atualizar com o que está lá. E se você gostou desse vídeo, você está liberado aí para poder compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas salas de treinamentos com todo o teu time, mas não se esquece também de se inscrever aí no nosso canal, de dar o like e seguir nós lá na rede social, no Instagram Neto Torres Oficial. Valeu? Até o próximo vídeo, onde eu vou tratar sobre como que funcionam os bônus no plano de marketing do Grupo Rinodei. Até lá!